Eita que eu fui obrigado a passar na Invicta E peguei essa quadrupel com rapadura É fraquinha, 9 graus, 9.4 graus Vamos ver Já peguei a garrafa, mas não aguentei Peguei a cerveja viva também, direto do barril Puta, que aroma delicioso Nossa Sensacional Parabéns Invicta, mais uma vez Vocês são sensacionais É impressionante A qualidade da cerveja de vocês Ressalto que eu não tenho nada a ver Não recebo nada da Invicta Mas eu sou fã dos caras Apoio totalmente, pode comprar Os caras vão lançar em breve A próxima quinzena vão lançar a linha finita de novo Tem várias boas aí Compre que você não se arrepende Obrigado